Vamos ao vivo agora sim com o Alfredo Neto? Vamos lá, o Alfredo Neto chega agora então com as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Beto, bom dia a todos que nos acompanham pelo XCN Notícias. Ana, vou começar falando do SIG, o Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, que ontem efetuou a prisão de um rapaz de 37 anos, um homem de 37 anos, que estava passando a perna no patrão. Após perceber que estava faltando dinheiro no caixa, sempre no fechamento do balancete do dia, o homem, que tem uma padaria ali no bairro Vila Alegre, foi até a Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência por furto. O local tinha câmeras de segurança, de circuito interno, e esse empresário levou as imagens. Ali no trabalho mais apurado, mais delicado, os investigadores perceberam o momento em que o funcionário de 37 anos conseguia tirar uma cédula de dinheiro ou outra, disfarçando ali, tentando passar desapercebido nas câmeras de circuito interno. Ao perceber que era o funcionário que estava desviando o dinheiro dessa empresa, a Polícia Civil, setor de investigações gerais, foi até a casa do homem de 37 anos, lá no bairro Vila Piloto. Ao chegar lá, os policiais, enquanto batia palma, chamavam esse trabalhador para conversar, acabou descobrindo que o mesmo tinha uma espingarda calibre .38. E, rapidamente, os policiais, junto com o doutor Ailton, o delegado SIG, junto com os investigadores, conseguiram convencer o homem a permitir os policiais fazerem uma revista dentro da casa, onde foi encontrado esse maço de dinheiro e essa espingarda. O dinheiro estava escondido em rolinhos, dentro do braço da cabeceira de uma cama, aquelas camas metálicas, tubulares. O dinheiro estava ali, R$ 2.960, ao ser indagado. O homem não soube dizer de onde tinha arrumado o dinheiro, não conseguiu comprovar a licitude desse dinheiro e o material foi apreendido e a polícia acredita, Ana, que esse dinheiro tenha sido desviado do caixa além da padaria que o homem de 37 anos trabalhava. A espingarda, o homem também não soube dizer de onde teria conseguido esse armamento e foi apreendido por não ter nota fiscal, ele não ter autorização e a arma não ser registrada. O homem vai responder por posse ilegal de arma de fogo e também por tentativa de furto, suspeito de furto. A arma foi apreendida, o homem vai pagar R$ 1.290,00 como fiança e irá responder o processo de liberdade. O material segue apreendido e anexado no processo. Falando de furto, Ana, tivemos dois furtos registrados ontem. O primeiro furto foi registrado ali no bairro Nossa Senhora Aparecida, na rua Alexandre Abraão, aonde um vagabundo acabou entrando numa casa, arrombou a porta, roubou um televisor, furtou um televisor e fugiu. A polícia militar foi chamada, mas ali naquela região da Nobre, o cidadão conseguiu fugir, escapar e a polícia fazendo rondas não conseguiu localizar esse emelhante. Outro furto registrado foi lá no Jardim OT, na área oeste de Três Lagoas, aonde uma casa foi invadida e a vítima teve uma bicicleta Aro 29 furtada. E fora outros furtos que tivemos e não foi divulgado e não foi feito o boletim de ocorrência. Um que terminou registrado como furto, mas é uma pendenga aí familiar, é um relacionamento entre um homem de 35 anos e uma mulher de 18 anos, que há dois anos e meio mantiveram o relacionamento e há cerca de três meses estão separados. O homem, rotineiramente, chama a polícia para a ex-mulher por conta das agressões que ela pratica e as ameaças. Segundo ele, todos os dias, frequentemente, a mulher vai até a casa dele, deixa a criança sem avisar, vai para a rua e volta agressiva na hora de pegar a criança e levar para a casa dela. Na data de ontem, a mulher teria pego uma faca, ameaçado ele de morte e furtado alguns mantimentos da casa dele e alguns pertences pessoais dele. O homem foi até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência e a polícia civil, a primeira DP, vai investigar esse caso que aconteceu lá no bairro Paraná-Pongá, na data de ontem, por volta das 8h30 da noite. E, Ana, daqui a pouco eu volto para falar de acidente de trânsito ocorrido nas rodovias federais aqui de Três Lagos.